Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês aquela simpatia. Ai Shelby, mas ela é simples, pessoal, vocês vão precisar ir no mercado se vocês não tiver na casa de vocês. Pessoal, essa simpatia aqui ela é para deixar a pessoa aqui na mão de vocês, atrás de vocês, pensando em vocês o dia inteiro, pode fazer nove dias seguidos. Olha pessoal, essa daqui é só para mulheres mesmo, tá? É uma simpatia que ela dá resultado rápido, a pessoa vem na sua mão atrás de você, desesperada, só tendo desejo por você. Quem passou para mim essa simpatia foi uma pessoa muito querida que tem anos de experiência nessa área aqui, que faz, indica para as clientes também e ela disse assim para mim, olha filha, indica lá no seu canal que eu tenho certeza que vai ser sucesso, que vai ajudar suas clientes, que vai trazer a pessoa amada, amorosa, doce. Então pessoal, essa é uma simpatia que você vai usar fluido do seu corpo para você estar fazendo. Ai Shelby, mas é nojenta, mas na hora de querer o cara na mão, atrás, correndo atrás, desesperado, vocês querem. Então eu acredito que muitas vezes a gente faz certo sacrifício. Essa simpatia, ela vai trabalhar a força e a energia do seu corpo, então ela vai mexer com a cabeça da pessoa amada. O que eu recomendaria mesmo era você fazer por nove dias seguidos, nove ou sete, que são números de poder para estar mexendo com a cabeça dessa pessoa. A melhor coisa que vocês podem fazer é durante a manhã, então eu vou ensinar, é muito simples. Vocês conhecem os protetores diários? Não é o absorvente, é o protetor diário, daqueles bem fininho que as pessoas usam e tudo quando está no finzinho da menstruação que as pessoas usam. É aquele, é o mais fino. Vocês vão comprar aquele. Ai Shelby, mas eu tenho o absorvente normal. Pode ser? Até pode, mas esse é melhor. Vocês vão pegar, eu vou deixar um demonstrativo na imagem aqui do lado. Vocês vão pegar ele, ele é pequenininho assim, né? Você vai abrir ele, você vai escrever o nome da pessoa amada com uma caneta preta ou azul, tá? Você vai escrever o nome da pessoa amada sete vezes, o nome completo, se vocês tiverem, né? Tem que ter. Ou o apelido, mentalizando bem, escreve ali sete vezes o nome da pessoa amada, você vai fazer o quê? Você vai colocar um pouco de açúcar. Ai Shelby, mas vai ficar melado. Exatamente. Você não quer pessoa doce? Você não quer pessoa amorosa? Você não quer pessoa correndo atrás de você? Então, é isso. Vocês querem mexer com a cabeça da pessoa? Eu tô ensinando uma aqui pra vocês que é sucesso. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui, ele vai encher de like, ele vai encher de compartilhamento, porque realmente essa aqui funciona. Então, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo e ativa o sininho, pra quando eu postar os meus vídeos, você ser notificado. Bom, você colocou o açúcar lá, né? Você colocou ele na sua peça íntima, você vai lá, coloca uma pitada de açúcar e usa o dia inteiro. Daí, no fim da tarde, você vai usar e mentalizar aquela pessoa, entendeu? Então, quanto mais velado aquilo for ficando, melhor, tá? Depois vocês lavem bem, né? Que a gente tem que ter o cuidado, né? Pessoal. Mas isso daí vai mexer com a cabeça da pessoa, a pessoa vai ficar querendo te procurar, querendo te ligar, querendo vir atrás de você. Vocês vão fazer isso aí sete ou nove dias, que eu tenho certeza que vocês vão dar depoimento aqui no meu canal, falando assim, Shelby do céu, a pessoa está um doce, a pessoa está amorosa. Ela falou assim, eu passo pra todas as minhas filhas e elas fazem, elas me dão resultado. Essa aqui não tem pra ninguém. Então, depois, a pessoa não pode ver que você está fazendo isso daí, entendeu? Não pode. A pessoa amada não pode descobrir. Na verdade, você vai fazer e você não vai falar pra ninguém. Porque se, assim, não é bom as pessoas ficarem sabendo, até porque é uma coisa íntima. Então, você vai fazer, né? Depois que você for lá, assim, no final do dia, você vai tirar, né? Da peça íntima, dobra bem, joga normalmente no lixo e no dia seguinte você começa com um novo, né? Sete ou nove dias, que eu posso garantir pra vocês que a pessoa amada vai ficar aqui do jeito que vocês querem, amoroso, carinhoso, pensando em você. E é isso, pessoal. Obrigada a todos, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.